Muito bem gente, quem fala que eu caio Gente, no vídeo de hoje Eu estou trazendo mais um vídeo de gameplay E nesse vídeo de gameplay Eu estou trazendo um vídeo de Among Us É um jogo muito top Que eu já vi em vários canais Não é cópia, eu só estou fazendo O que todo mundo Nesse universo do Youtube Tá fazendo Só tiver essa brilhante ideia de fazer Então gente Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo Que sai no canal, porque se você perder Você não vai saber Sobre o que é o vídeo Então já vai indo nos outros vídeos Compartilhando o canal Pra todos os seus amigos Que não jogam e que jogam Among Us Toda gameplay eu falo isso Porque eles podem começar a jogar Eu posso influenciar eles A começarem a jogar Among Us Eu jogo muito top Então já vou começar essa jossa Vou escolher aqui um mapa Foxy Eu entrei em qualquer What? Entrei em qualquer mapa Aqui no meu chat Ok Aumenta a velocidade Como assim? Ah, é só pra falar Eu não sei como aumenta a velocidade O que é público? Tá bom Eu não acho Teguei Tá bom Tá bom Vai Jeromel What? Calma aí Vamos ver O... 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 Jonathan Sou eu Nem vem Mochi fofo Mochi fofo Tá bom Não sou o impostor Tá bom São dois impostores Vamos lá Vamos fazer aqui As... As... Nem vem Nem vem Nem vem Watch Nem vem Nem vem O... 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 Eu tava na minha coisinha ali Mochi fofo Left the game Tá aqui Foi Quem? 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 Vamos botar aqui Quem? Um... 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 Ah, mano Ei, eu botei onde o primeiro, caramba Ele saiu Ah, poxa Trolou Tcharam 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 Ó, eu sou o branco Marrom Acho que é o acederer É o Jeromel É o Jeromel É o Jeromel É o Jeromel Ó, o Jeromel tá... O Jeromel e o Jonathan Tão dando skip É porque eu acho que eu acho que é o Jonathan e o Jeromel Tô falando Se for o Jonathan e o Jeromel, velho Fica muito irritado Quase todo mundo esquipou Só eu e o... Não... Nem... Sou eu Ah, sei lá Esqueci o nome do cara Só eu e o sou eu Ok, não tem de nada Fizemos o troço O trocinho Opa, é pra cá Nove, três Seis, dois, três Seis, dois, três Ok Que susto Vamos vendo Fazendo as tasks aqui, né Que boas Oh, meu Deus Eu acho que o cara vai me matar O Moixinho Fofo morreu Ah, não Ele saiu da partida Que burro, cara É o Jeromel Azul escuro Azul escuro É o Jeromel Eu não faço a mínima ideia De quem é o Jeromel Então, vamos lá Vamos lá Como assim Eu não sei Não sei Cara de hack A cor dele é verde metálico Que? Quem? 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 Verde metálico Mano, vocês estão daltônico Acho que é nove cianos Cianos Ah, tá O nome dele é nove Só pra ter uma ideia É, skipem É normal isso Ah, todo mundo vai skipar Skipem também Pronto aí, ó Os bandos chatos Eu vou botar no Jonathan Acho que o Jeromel Ah, o Jonathan agora Voltou Todo mundo Ah, é o Ciano É o Ciano Aí todo mundo Esquipa e volta Mas é o Ciano Caramba Eu vou seguir o Jeromel Pra ver se O que que ele faz O Jeromel Jeromel Ah, beleza Eu vou seguir o Jeromel Eita Eita Obrigado Sou eu Por ficar aqui Fazer as task Opa, nem vem Nem vem, nem vem O que foi isso? Ele se estribuzou Oh, o que foi isso? Quem? Já vamos começar com quem? É o preto, né? É o verde O que? Quem? Branco Não, eu não Por quê? Matou na minha... O quê? O quê? Ah, tá Outro branco Que foi? É o escuro Branco Eu acho que é o Ciano Porque o Ciano Tinha o culpado O culpado É preto, meu filho É todo autônico, velho Eu só acho É o verde Eu não... Eu? Não! Caramba! Não sei Eu não sei, velho Eu não sei Ó Ó Ó Tenho task Pra provar Me sigam Confia, galera Não sei Véi Eu... Descubar, eu volto Descubar, eu volto Não, já vou fazer aquela task Ah, não Tem que seguir o Ciano, né? Nem vem Voltaram no nem vem Será que era o nem vem? Moça, eu tô falando É o Jeromel, velho Eu tô falando Que é o Jeromel É o Jeromel É o Jeromel Calma aí, rapidão Que eu tô com muito medo Dessa nave Que pude E todo mundo Eu vou salvar a nave Salve a nave Meu Deus Tinha dois aqui A cheira andei O que? Que cara O que? Me perdoe Por O que? Só vou dar um porquê aqui Mano, eu não sei, velho Eu não sei Por quê? Por quê? Eu vi o verde Eu vi o verde O que é verde? O branco que é azul O branco que é verde O amarelo que é roxo Não tô entendendo nada nisso, velho Mano A minha tela Matando O que? O que? Velho 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 Tô falando É o Jeromel Não é o Jonathan É o Jeromel É o Jeromel Eu votei no Jeromel Mano, eu tô certeza Que é o Jeromel, velho Tô certeza Tá, bora, gente Eu quero sair desse Então, isso aqui Eu votei no Jeromel O branco que é marrom Eu voto no Jeromel Mandou uns nomes muito estranhos aqui, velho Jonathan e o branco são os mais comuns Mano Eu não vou terminar nada nisso Eu vou seguir o Jeromel Eu vou seguir ele Eu acho que Não acontece O que você vê aqui Nossa Nossa Se é tu Sai daqui Eu vou cair fora Não, eu tô achando Velho Eu tô achando que é o branco de marrom Ok Sou eu Cara, boa, cara Beleza Gente, se vocês quiserem Vídeos de alguns Alguns Opa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou Tô dando fora daqui Desgraçando meu irmão Calma aí Que eu vou meter o pé daqui Tô com muito medo Cadê o pessoal? Oxi 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 Galera, não fui eu Ele entrou e pegou o amarelo que estava comigo Amarelo É o amarelo É o quem? Não sei Não sei Quem? Vim matando O Jeromel viu matando Eu sabia que eu tinha que subir Onde Onde a pássula foi morto O quê? Onde? 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 É o amarelo É o amarelo É o amarelo É o amarelo Eu acho que Eu vou chamar de ar Eu vou chamar de branco e laranja Pronto Já voltei Eu vou confiar no Jeromel Eu ainda tô desconfiado do Jeromel Mano, o corpo tava lá Vai se arrepender Ih, vamos ver Ah, mano Não era ele Era o Jeromel Eu sabia que era o Jeromel Era o Jeromel e o sem nome Sem nome é literalmente O nome dele é branco Nada Tem nada Ele não tem nome Anúncio Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês querem mais vídeos De Esqueci o nome dele Parabéns Among Os Deixa muito, muito, muito like Compartilha esse vídeo E se inscreve Pega todas as pessoas que você conhece de velho E bota pra se inscrever nesse canal Porque só tem vídeo top nesse canal Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve Se você quiser Bota aí nos comentários Mais sugestões de alguns jogos Que eu vou estar jogando Gente Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje Tentando falar em português De portugal Português, brasileiro Aquela língua Essa Aquela língua ali Então, gente Deixa o like Muito like Meta de likes É de Trinta likes Por favor É tão pouco Que eu acho que assim O YouTube com Duas pessoas Consegue Bater essa meta É trinta likes Por favor Então, esse foi o vídeo de hoje Falou Tchau E fui